Eu sou a Dilson Borges e talvez você ainda não me conheça, mas é bem possível que já tenha esbarrado com o meu trabalho por aí. Seja nas cartas de CDs e DVDs de artistas que você curte, em revistas e jornais, ou até ouvindo textos meus nas vozes de locutores de rádio, TV e internet. Talvez tenha visto algum dos clips que dirigi, ou os comerciais que ditei para TV e eventos. Bem, isso faz parte do que sou e hoje eu quero compartilhar um pouquinho mais. Há três anos e meio eu me mudei para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Mas recentemente, as enchentes devassadoras que atingiram o estado afetaram profundamente o meu trabalho. Além da destruição das enchentes, o aumento absurdo das passagens aéreas tornou praticamente inviável viajar para São Paulo, onde estão a maior parte dos meus contatos e projetos. O aeroporto Salgado Filho, aqui em Porto Alegre, também enfrenta dificuldades. Aproximadamente 85% do meu trabalho envolve video clips e o restante é dividido entre documentários, comerciais, institucionais e algo mais. A maioria acontece em São Paulo. Como você pode imaginar, essa situação tem impactado bastante. Aqui em Porto Alegre, consegui alguns projetos locais, como redes e supermercados, tendo conteúdos para datas comemorativas, como o Natal e a Páscoa, por exemplo. Mas com as lojas também afetadas pelos enchentes, esses trabalhos foram suspensos. Isso me levou a uma reflexão importante. É hora de expandir novamente. Então eu queria falar com você, que é artista independente, tem uma banda, um grupo musical na sua igreja, uma dupla sertaneja ou precisa de um vídeo institucional para a sua empresa, um curso online, documentário ou curta-metragem. E estou à disposição para gravar e produzir o seu videoclip, o seu show, a videoleta que você precisa ou qualquer audiovisual que a sua carreira ou sua empresa necessite. Confira o meu canal no YouTube para ver um pouco mais do meu trabalho, incluindo vídeos sobre o auxílio que minha esposa, eu e alguns amigos oferecemos às vítimas das enchentes aqui no Rio Grande do Sul. E você quer tirar o seu projeto de papel? Vamos juntos fazer isso. Conte comigo para transformar a sua ideia em realidade. Muito obrigado por sua atenção e assistirem esse vídeo até aqui. Um abraço e até a próxima.